A startup começou, mas há aquele momento que nós sabemos que ela entrou na UTI, estás a ver? Como é que se tem lidado um bocado com isso, já aconteceu, vocês terem a necessidade, essa startup está aqui, mas vamos ainda desligar as máquinas para ver se ela sobrevive com o seu próprio coração e ela morre. Bom, nós temos focado mais na fase embrionária, na fase da criação e da afinação, não temos muito essa experiência porque não tínhamos o veículo, que era uma incubadora, para o fazer. Nós acompanhamos como mentores, temos aquela relação e tal, mas não diariamente. Depois o startup vai e vai a sua vida, por assim dizer. Portanto, não temos essa experiência ainda, diariamente, claro que temos as relações. Portanto, agora é que vamos começar a ver isso. Mas como eu disse, lá está, o foco aqui não é o dar oportunidade de espaço aos outros, espaço físico. São os programas, o programa é que é o valor. Portanto, a incubadora, o que vem trazer aqui, vai nos permitir estar mais tempo com as startups, dar um apoio mais próximo. Sim, porque a ideia é que funcione. E ter ferramentas. Mas o programa é que é o importante, o programa não vai mudar. O Gold Challenge vai ser o mesmo e tem sido um sucesso autêntico a nível da nossa framework. Nós temos, aquilo é um plano que é para diminuir ao máximo as tuas chances de falhar. E aí